E ele tá entendido, né? Carga o pãozinho e vai junto com ele Chilo! Aqui ó Para, Chilo! Para não! Eu tô filmando ele Chilo! Chilo! Quer pegar? Quer pegar o celular? É? Ó, ó, ó O papai pegou, ó Caiu! Camazinho, tá! Vai dar esse pra mim Fernando, ele caiu Parece um tigre Monça Que gatinho de vida! É, é Que gatinho de vida! Caraca! Cadê gatinho de vida? Cadê gatinho de vida? Ah Cadê gatinho de vida? Ah 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 Obrigada. Obrigada. Estou fazendo o meu braço já. Pois é, exibido, olha. Aulk meu dedo! Tepصou Obrigado. Obrigado.